Exolada e sozinha, uma idosa é abandonada pelos filhos após a morte de seu esposo. Agora, ela se vê presa em uma casa que guarda apenas as lembranças de momentos felizes. Como será que essa idosa vai conseguir superar essa situação? Vamos descobrir no vídeo de hoje. O sol mau havia surgido no horizonte quando Dona Neus abriu os olhos, despertada pelo canto dos pássaros que ecoava pela janela entreaberta. Sua mão procurou instintivamente o lado vazio da cama, esperando encontrar o calor familiar que não estava mais lá. A realidade a atingiu como todas as manhãs, João se fora e ela estava sozinha. Ah, João sussurrou para o quarto silencioso, como você faz falta. Lentamente, ela se levantou, seus ossos protestando com o movimento. A casa, outrora repleta de vida e risos, agora parecia grande demais e vazia demais. Seus passos ecoavam pelos corredores enquanto ela se dirigia à cozinha para preparar seu café da manhã solitário. Na parede da sala, uma galeria de fotos contava a história de uma vida compartilhada. Dona Neuza parou diante de uma fotografia em particular, ela e João no dia do casamento, jovens e cheios de esperança. Seus dedos enrugados tocaram suavemente o vidro, traçando o contorno do rosto sorridente de João. Lembra desse dia, meu velho? Ela murmurou, um sorriso triste brincando em seus lábios. Você estava tão nervoso que quase deixou cair as alianças. Continuando seu caminho, ela passou por fotos dos filhos crescendo, das viagens que fizeram juntos, dos netos que trouxeram nova alegria às suas vidas. Cada imagem era uma janela para um passado que às vezes parecia mais vivo do que o presente. Na cozinha, o aroma do café recém passado preencheu o ar, trazendo consigo uma onda de lembranças. Quantas manhãs eles haviam compartilhado ali, planejando o dia, discutindo sonhos para o futuro. Agora, Dona Neuza tomava seu café em silêncio, observando o jardim pela janela, o jardim que João tanto amava e que agora, sem seus cuidados, começava a mostrar sinais de abandono. O que vou fazer hoje? Ela se perguntou em voz alta, sua voz quebrando o silêncio opressivo da casa. A pergunta ecoava em sua mente todos os dias desde que João partirá. Sem ele, sem os filhos que há muito haviam se mudado, sem os netos ocupados com suas próprias vidas, os dias pareciam se arrastar interminavelmente. Dona Neuza suspirou, levantando-se para lavar a xícara. Seus olhos caíram sobre o calendário na parede, páginas e páginas de dias vazios à sua frente. Como preencher esse tempo? Como encontrar um propósito quando a pessoa com quem você compartilhou a vida por décadas não está mais ao seu lado? Decidida não se deixar abater pela melancolia, ela se dirigiu ao quarto para se vestir. Abriu o guarda-roupa e foi recebida pelo cheiro familiar das roupas de João, ainda penduradas ao lado das suas. Por um momento, ficou parada, respirando aquela fragrância que era tão dele. Ah, João, ela disse baixinho, o que você diria se me visse assim? Provavelmente me daria um daqueles seus sorrisos e diria a Neuza, meu amor, a vida é para os vivos. Não é? Com um pequeno sorriso nos lábios, ela escolheu um vestido florido, um presente de João em seu último aniversário. Vestiu-se com cuidado, penteou os cabelos grisalhos e até passou um pouco de batom. João sempre gostava quando ela se arrumava, mesmo que fosse só para ficar em casa. De volta à sala, dona Neuza ligou o rádio, deixando que a música suave preenchesse o ambiente. Sentou-se em sua poltrona favorita, aquela de onde podia ver o jardim e a rua. Pegou o crochê que estava fazendo, um cobertor para o primeiro bisneto que estava a caminho. Suas mãos se moviam com a habilidade adquirida ao longo de décadas, mas sua mente vagava. Lembrou-se dos domingos de almoço em família, do barulho das crianças correndo pela casa, das discussões acaloradas à mesa sobre política e futebol. Lembrou-se das noites tranquilas com João, quando sentavam lado a lado nesta mesma sala, ele lendo o jornal, ela com seu crochê, o silêncio entre eles confortável e cheio de amor. O som da campainha atirou de seus devaneios. Por um momento, seu coração se encheu de esperança. Seria um de seus filhos? Mas ao abrir a porta, encontrou apenas o carteiro com algumas contas. Bom dia, dona Neuza, ele disse com um sorriso gentil. Como a senhora está hoje? Ah, vou levando, meu filho, ela respondeu, tentando soar animada. A gente tem que seguir em frente, não é mesmo? Depois que o carteiro se foi, dona Neuza voltou para sua poltrona, as contas esquecidas sobre a mesa. Olhou para o telefone, considerando ligar para um de seus filhos. Mas não queria incomodá-los, sabia que estavam ocupados com suas próprias vidas. É, Neuza, ela falou consigo mesma, parece que somos só eu e você hoje de novo. Enquanto o dia avançava, dona Neuza lutava contra a sensação de vazio que ameaçava engolí-la. Buscava pequenas tarefas para se ocupar, arrumar gavetas, organizar álbuns de fotos, regar as plantas dentro de casa. Cada atividade trazia consigo uma enxurrada de memórias, algumas doces, outras dolorosas em sua ausência. Ao cair da noite, sentada à mesa da cozinha com um prato de sopa, dona Neuza olhou novamente para o jardim através da janela. A visão do espaço outrora tão bem cuidado, agora começando a ficar selvagem, tocou algo dentro dela. Amanhã ela decidiu, falando em voz alta como se estivesse conversando com João, amanhã vou cuidar do seu jardim, meu velho. Não posso deixar que todo o seu trabalho se perca, não é? Com essa resolução, um pequeno brilho de propósito se acendeu em seus olhos. Talvez, pensou ela, cuidar das coisas que João amava fosse uma maneira de mantê-lo vivo, de dar sentido aos seus dias. Não preencheria o vazio deixado por ele, mas poderia ser um começo. Naquela noite, ao se deitar, dona Neuza olhou para o lado vazio da cama e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pontada de esperança. Boa noite, João ela sussurrou, como fazia todas as noites. Amanhã será um novo dia. E quem sabe, talvez eu consiga fazer aquelas rosas florescerem de novo. Com esse pensamento reconfortante, ela fechou os olhos, ansiosa pelo amanhecer e pelas novas possibilidades que ele traria. O sol da manhã já se erguia no horizonte quando dona Neuza se acomodou em sua cadeira favorita na cozinha, uma xícara de café fumegante entre as mãos enrugadas. Seus olhos cansados vagaram para a janela, pousando sobre o jardim que outrora fora o orgulho de seu falecido marido, João. Meu Deus do céu, João murmurou ela, balançando a cabeça com tristeza. Se você visse como está seu jardim agora. O que antes eram oásis de cores vibrantes e aromas inebriantes, agora mais parecia uma selva em miniatura. Ervas daninhas haviam tomado conta dos canteiros, sufocando as delicadas flores que João cultivara com tanto carinho. O gramado, antes tão bem aparado, agora crescia descontroladamente, salpicado de dentes de leão. As roseiras, outrora exuberantes, pareciam mirradas e tristes, suas folhas amareladas pendendo melancolicamente. Dona Neuza suspirou profundamente, lembrando-se das inúmeras manhãs em que observava João trabalhar no jardim. Seu rosto iluminado por um sorriso de satisfação enquanto podava, regava e cuidava de cada planta com a dedicação de um pai zeloso. Lembra como você ficava feliz quando as primeiras rosas da primavera desabrochavam? Meu velho! Ela falou sozinha, um sorriso triste brincando em seus lábios. Você corria para dentro de casa gritando a Neuza, Neuza, venha ver, como se fosse um milagre que acontecia todos os anos. Seus olhos se encheram de lágrimas ao lembrar desses momentos preciosos. O jardim havia sido mais do que um simples hobby para João, era sua paixão, seu refúgio. Era o lugar onde ele se conectava com a natureza, onde encontrava paz após um longo dia de trabalho. Enquanto observava o estado lamentável do jardim, algo começou a se agitar dentro de Dona Neuza. Uma sensação que há muito não sentia, determinação. Não posso deixar isso assim, disse ela, endireitando-se na cadeira. João ficaria de coração partido se visse seu jardim nesse estado. Com uma energia que não sentia há meses, Dona Neuza se levantou e caminhou até o armário sob a pia. Lá, empoeiradas e esquecidas, estavam as velhas luvas de jardinagem de João. Bem, meu velho, ela falou, pegando as luvas com reverência, parece que chegou a hora de eu colocar as mãos na terra, não é? Vestindo um velho chapéu de palha para se proteger do sol, Dona Neuza saiu para o jardim. O ar fresco da manhã e o canto dos pássaros a receberam, como se a natureza estivesse aprovando sua decisão. Parada no meio do jardim, ela se sentiu momentaneamente sobrecarregada pela tarefa à sua frente. Por onde começar? Como João fazia isso parecer tão fácil? Uma coisa de cada vez, Neuza ela murmurou para si mesma, lembrando-se das palavras que João costumava dizer quando ela se sentia ansiosa. Roma não foi construída em um dia. Ela começou com as ervas daninhas, arrancando-as cuidadosamente dos canteiros. Cada puxão parecia arrancar não apenas as plantas indesejadas, mas também um pouco do peso que carregava no coração. Olha só isso, João, ela disse em voz alta, rindo suavemente. Sua velha esposa finalmente aprendendo a diferenciar uma flor de uma erva daninha. Quem diria, hein? À medida que trabalhava, memórias inundavam sua mente. Lembrou-se do dia em que João plantou o pequeno limoeiro, trazido de uma viagem ao nordeste. Este limão vai dar o melhor suco que você já provou, Neuza, ele havia prometido, com aquele brilho travesso nos olhos. Mais adiante, ela chegou às roseiras. João as tratava como se fossem suas filhas, cada uma com um nome e uma história. Rosa, Maria, Antônia, nomes de suas avós e tias, ele dizia. Ah, meninas, dona Neuza falou com as roseiras murchas. Vocês estão precisando de um pouco de amor, não é? Bem, o João não está mais aqui, mas eu vou fazer o meu melhor para cuidar de vocês. Com cuidado, ela começou a podar os galhos mortos, lembrando-se das instruções que João lhe dera tantas vezes. Corte em ângulo, Neuza, ela podia quase ouvi-lo dizer, e sempre acima de um broto. Assim elas crescem fortes e saudáveis. As horas passaram sem que dona Neuza percebesse. O sol já estava alto no céu quando ela finalmente parou para descansar, sentando-se no velho banco de madeira que João havia construído anos atrás. Olhando ao redor, ela viu o progresso que havia feito. Os canteiros estavam mais limpos, as roseiras podadas, o caminho de pedras desimpedido. Ainda havia muito a ser feito, mas já era possível ver um vislumbre do jardim que um dia fora. Olha só, João, ela disse, olhando para o céu com um sorriso, não ficou perfeito, mas é um começo, não é? Amanhã eu continuo. Vou fazer esse jardim florescer de novo, você vai ver. Naquele momento, um pequeno botão de rosa chamou sua atenção. Escondido entre as folhas, ele parecia prestes a desabrochar. Ora, vejam só, dona Neuza exclamou, inclinando-se para examinar o botão mais de perto. Parece que você não desistiu, não é, pequenina? Bem, nem eu. Com um suspiro de satisfação, ela se levantou, sentindo os músculos protestarem pelo esforço incomum. Mas era uma dor boa, uma dor que a fazia se sentir viva novamente. Sabe de uma coisa, João, ela falou, olhando uma última vez para o jardim antes de entrar em casa. Acho que encontrei um novo propósito. Vou cuidar do seu jardim como você cuidava de mim. Com amor, paciência e dedicação. Enquanto caminhava de volta para casa, dona Neuza sentiu uma leveza que não experimentava meses. O jardim negligenciado não era apenas um lembrete de perda, mas uma oportunidade de conexão, de cura. Era uma chance de honrar a memória de João e, ao mesmo tempo, de redescobrir a si mesma. Amanhã será outro dia no jardim, ela pensou, um sorriso genuíno iluminando seu rosto enrugado. E quem sabe, talvez eu acabe gostando tanto disso quanto você gostava, meu velho. Com esse pensamento reconfortante, dona Neuza entrou em casa, ansiosa pelo amanhecer e pela oportunidade de continuar sua jornada de renovação no Jardim das Memórias. O sol mau havia despontado no horizonte quando dona Neuza acordou, sentindo uma energia que há muito não experimentava. Ela se levantou com um propósito renovado, ansiosa para continuar o trabalho no jardim que havia iniciado no dia anterior. Bom dia, João, ela murmurou, como fazia todas as manhãs. Hoje vamos continuar nossa missão no jardim, não é? Após um café da manhã rápido, dona Neuza vestiu roupas velhas, calçou suas botas de borracha e, por fim, colocou o velho chapéu de palha de João. O chapéu, grande demais para ela, escorregava um pouco sobre seus olhos, mas ela não se importava. Era como se um pedacinho de João estivesse ali com ela. Pronto, meu velho, ela disse, ajustando o chapéu. Agora sim estou parecendo uma jardineira de verdade, não é? Saindo para o jardim, dona Neuza respirou fundo, sentindo o ar fresco da manhã encher seus pulmões. O trabalho do dia anterior já era visível, mas ainda havia muito a ser feito. Ela começou pelo canteiro de margaridas, as favoritas de sua filha mais nova, Cecília. Enquanto arrancava as ervas daninhas ao redor das flores, uma lembrança surgiu vívida em sua mente. Cecília, com apenas cinco anos, ajudando João a plantar as primeiras mudas de margaridas. Papai, elas vão crescer até o céu, e a pequena Cecília havia perguntado, seus olhos brilhando de expectativa. João rira, bagunçando os cabelos da filha. Não tão alto, meu bem. Mas vão ser as margaridas mais bonitas de todo o bairro. Dona Neuza sorriu com a lembrança, sentindo uma mistura de alegria e saudade apertar seu coração. Ah, Cecília, ela sussurrou. Seu pai estava certo. Essas margaridas sempre foram as mais bonitas. Movendo-se para o próximo canteiro, dona Neuza se deparou com os cravos que João adorava. Ele sempre dizia que os cravos o lembravam de seu primeiro encontro, quando ele nervosamente entregará a ela um buquê meio murcho dessas flores. Lembra como você ficou sem graça naquele dia, João? Dona Neuza riu baixinho, começando a afufar a terra ao redor dos cravos. Mas para mim, foi o buquê mais lindo que já recebi. Cada planta, cada flor no jardim parecia conter uma memória, uma história. O jasmin que perfumava as noites de verão lembrava dona Neuza das conversas que ela e João tinham no quintal, depois que as crianças iam dormir. O pequeno pé de hortelã fazia a pensar nos chás que preparava para a família quando alguém ficava doente. Chegando ao limoeiro, dona Neuza parou, tocando suavemente as folhas da árvore. Ah, meu velho teimoso, ela disse, rindo entre lágrimas. Lembra como você insistiu em trazer este limoeiro daquela nossa viagem ao Nordeste? Eu disse que não ia sobreviver aqui, mas você nunca desistiu dele. A lembrança era agridoce. João cuidara daquele limoeiro com uma dedicação quase obsessiva, determinado a provar que podia fazê-lo prosperar em um clima tão diferente. E, para a surpresa de todos, a árvore não só sobreviveu como floresceu. Você sempre foi assim, não é, João? Dona Neuza falou, sua voz embargada pela emoção. Nunca desistia de nada, nem de ninguém. Enquanto trabalhava, dona Neuza sentia como se estivesse redescobrindo não apenas o jardim, mas também a si mesma e sua história com João. Cada gota de suor, cada punhado de terra revirada parecia lavar um pouco da dor e da solidão que haviam se acumulado em seu coração. Chegando às roseiras, dona Neuza sentiu um nó na garganta. Estas eram as favoritas de João, cada uma plantada em um momento especial de suas vidas. Rosa ela murmurou, tocando delicadamente uma rosa vermelha, plantada no dia do nosso casamento. Moveu-se para a próxima. Maria, em homenagem à nossa primogênita. E assim foi, de roseira em roseira, cada uma evocando uma memória preciosa. O nascimento dos filhos, aniversários de casamento, conquistas familiares, toda a história de amor e vida que ela e João haviam construído juntos estava ali, representada naquele jardim. Quando chegou à última roseira, dona Neuza não pôde conter as lágrimas. Era mais nova, plantada por João apenas algumas semanas antes de sua partida. Ah, João ela soluçou, ajoelhando-se diante da planta. Você sabia, não é? Sabia que estava nos deixando, por isso plantou esta última rosa. A roseira, ainda pequena e frágil, tinha um único botão prestes a desabrochar. Dona Neuza o observou por um longo momento, vendo nele um símbolo de esperança, de continuidade. Não se preocupe, meu amor, ela disse suavemente, enxugando as lágrimas. Vou cuidar dela, vou cuidar de todas elas. Nosso jardim vai florescer novamente, eu prometo. Naquele momento, como que respondendo a sua promessa, uma brisa suave soprou pelo jardim, fazendo as flores dançarem gentilmente. Dona Neuza fechou os olhos, sentindo como se João estivesse ali, abraçando-a, encorajando-a a seguir em frente. Quando reabriu os olhos, o sol já estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Dona Neuza se levantou, sentindo os músculos doloridos, mas com o coração mais leve do que estivera em meses. Olhando ao redor, ela viu o progresso que havia feito. O jardim ainda não estava perfeito, longe disso, mas já mostrava sinais de vida renovada. Assim como ela própria. Bem, João, ela disse, tirando o chapéu de palha e segurando contra o peito. Acho que fizemos um bom trabalho hoje, não é? Amanhã continuamos. Enquanto caminhava de volta para casa, Dona Neuza sentiu uma paz que não experimentava desde a partida de João. O jardim havia se tornado mais do que simplesmente florescer, havia trazido de volta a promessa de dias melhores, de uma família reunida novamente. Boa noite, meu amor, ela sussurrou, lançando um último olhar para o jardim antes de entrar. Obrigada por me deixar este presente. Prometo que vou cuidar bem dele, de nós dois. E assim, com o coração cheio de lembranças doces e uma nova sensação de propósito, Dona Neuza encerrou mais um dia em sua jornada de renovação, ansiosa pelo que o amanhã traria para ela e para seu precioso jardim de memórias. O sol já estava alto no céu quando Dona Neuza, absorta em seu trabalho no jardim, ouviu o som distante de um carro se aproximando. Ela ergueu a cabeça, franzindo o senho em confusão. Não estava esperando ninguém, e as visitas haviam se tornado raras desde a partida de João. Deve ser engano, murmurou para si mesma, voltando sua atenção para a roseira que estava podando. Mas o som do motor ficou mais forte, e logo ela ouviu o ruído inconfundível de um carro estacionando em frente à sua casa. Curiosa, Dona Neuza se levantou, tirando as luvas de jardinagem e ajeitando o velho chapéu de palha de João. Quando se virou em direção ao portão, seu coração quase parou. Ali, saindo de um carro que ela não reconhecia, estava sua filha mais velha, Maria. Maria? Dona Neuza chamou, sua voz tremendo ligeiramente. É você mesmo, minha filha? Maria, uma mulher de meia idade com traços que lembravam muitos de Dona Neuza em sua juventude, parou ao ver sua mãe no meio do jardim. Por um momento, as duas ficaram ali, olhando uma para a outra, como se não acreditassem no que viam. Mãe, Maria finalmente falou, sua voz embargada pela emoção. Oh, mãe! Em poucos passos, Maria atravessou o jardim e envolveu Dona Neuza em um abraço apertado. O cheiro familiar de sua filha, misturado com o aroma das flores ao redor, fez com que Dona Neuza sentisse como se o tempo tivesse voltado. Minha querida Dona Neuza sussurrou, retribuindo o abraço com toda a força que tinha. Que surpresa maravilhosa! Quando finalmente se separaram, ambas tinham lágrimas nos olhos. Maria olhou ao redor, notando as mudanças no jardim. Mãe, você está, você está cuidando do jardim do pai? Perguntou, um misto de surpresa e admiração em sua voz. Dona Neuza sentiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Sim, comecei alguns dias. Seu pai ficaria triste se visse como estava abandonado. Maria olhou para a mãe com uma expressão de culpa. Oh, mãe, me desculpe. Eu deveria ter vindo ajudar, deveria ter estado aqui para você. Dona Neuza balançou a cabeça, pegando as mãos da filha nas suas. Não, querida. Você tem sua própria vida, suas responsabilidades. Eu entendo. Mas ainda assim, Maria insistiu, eu deveria ter feito mais. Depois que o pai se foi, eu, eu acho que fiquei com medo de vir aqui e não encontrá-lo. As palavras de Maria tocaram fundo no coração de Dona Neuza. Ela compreendia bem esse sentimento. A dor de enfrentar a ausência de João era algo com que ela lutava todos os dias. Venha, Dona Neuza, disse suavemente, guiando Maria pelo jardim. Deixe-me mostrar o que tenho feito. Enquanto caminhavam, Dona Neuza ia apontando as diferentes plantas e flores, compartilhando as memórias associadas a cada uma delas. Maria ouvia atentamente, às vezes rindo, às vezes chorando ao lembrar-se de momentos de sua infância. Lembra desta árvore de limão? Dona Neuza perguntou, parando ao lado do limoeiro. Seu pai a trouxe daquela viagem que fizemos ao Nordeste quando você tinha 12 anos. Maria sorriu, tocando as folhas da árvore. Como eu poderia esquecer? Papai ficou tão orgulhoso quando ela deu os primeiros frutos. Continuaram caminhando, parando em frente às roseiras. Dona Neuza explicou o significado de cada uma, culminando na mais recente, plantada por João pouco antes de sua partida. Oh, mãe, Maria sussurrou, ajoelhando-se para observar o pequeno botão que começava a desabrochar. É lindo. Dona Neuza se juntou à filha, sentando-se no banco próximo às roseiras. Sabe, Maria, cuidar deste jardim tem sido terapêutico para mim. Me faz sentir próxima do seu pai e de todos vocês. Maria olhou para a mãe, seus olhos cheios de amor e arrependimento. Mãe, eu prometo que vou vir mais vezes. Vou trazer as crianças. Vamos ajudar você com o jardim. Dona Neuza sorriu, sentindo uma onda de calor e esperança preencher seu peito. Isso seria maravilhoso, minha querida. Este jardim sempre foi o coração da nossa família, não é? Sim, Maria concordou, enxugando uma lágrima. E vai ser novamente. Vou ligar para Cecília e João Júnior. Podemos fazer um almoço de família no próximo fim de semana, o que acha? A ideia de ter a casa cheia novamente, de ouvir as risadas de seus netos, fez os olhos de Dona Neuza brilharem. Nada me faria mais feliz, filha. As duas ficaram ali sentadas por um longo tempo, conversando sobre memórias antigas e fazendo planos para o futuro. O sol começava a se pôr quando Maria finalmente se levantou para ir embora. Tenho que ir agora, mãe, ela disse, abraçando Dona Neuza mais uma vez. Mas voltarei em breve, prometo. Dona Neuza sentiu, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em meses. Vou esperar ansiosa, minha querida. Enquanto via o carro de Maria se afastar, Dona Neuza olhou ao redor do jardim, agora banhado pela luz dourada do pôr do sol. Ela podia quase sentir a presença de João ao seu lado, compartilhando sua alegria. Viu só, meu velho, ela disse baixinho. Nossa família está voltando para casa. Com um sorriso no rosto e o coração cheio de esperança, Dona Neuza voltou para dentro de casa. O jardim havia feito mais do que simplesmente florescer. Havia trazido de volta a promessa de dias melhores, de uma família reunida novamente. Naquela noite, antes de dormir, Dona Neuza olhou pela janela para o jardim iluminado pelo luar. O pequeno botão de rosa parecia brilhar sob a luz prateada, como um símbolo de renovação e esperança. Boa noite, João, ela sussurrou. Obrigada por este presente. Nosso jardim está trazendo nossa família de volta. E com esse pensamento reconfortante, Dona Neuza adormeceu, ansiosa pelo amanhecer e pelas novas possibilidades que ele traria para ela, para sua família e para o jardim que havia se tornado o coração de sua renovação. O sol já se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, quando Dona Neuza finalmente decidiu encerrar seu dia no jardim. Ela olhou ao redor, admirando o progresso que havia feito nas últimas semanas. O que antes era um espaço negligenciado e triste agora pulsava com vida renovada. Olha só, João, ela murmurou, um sorriso suave em seus lábios enrugados. Quem diria que sua velha esposa se tornaria uma jardineira tão dedicada? As roseiras, outrora murchas e abandonadas, agora exibiam orgulhosamente seus botões prontos para desabrochar. O gramado, antes irregular e cheio de ervas daninhas, estava aparado e verdejante. As margaridas, os cravos e os jasmins competiam em uma explosão de cores e aromas que enchiam o ar da tarde. Dona Neuza caminhou lentamente pelo jardim, tocando gentilmente cada planta, cada flor. Cada toque trazia consigo uma memória, uma história, um pedacinho de sua vida com João e sua família. Chegando ao velho banco de madeira que João construíra anos atrás, ela se sentou, sentindo o peso dos anos e do trabalho árduo em seus ossos. Mas era um cansaço bom, um cansaço que vinha acompanhado de um senso de realização que ela não sentia há muito tempo. Sabe, meu velho, ela falou, olhando para o céu como se João pudesse ouvi-la de algum lugar, acho que entendo agora porque você amava tanto este jardim. Não é apenas sobre as plantas, é sobre criar vida, sobre cuidar de algo e vê-lo crescer. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som do telefone tocando dentro de casa. Com um suspiro, ela se levantou e foi atender. Alô? Mãe? A voz de Maria soou do outro lado da linha. Como você está? O coração de Dona Neuza se encheu de calor ao ouvir a voz da filha. Desde a visita surpresa de Maria há algumas semanas, os telefonemas haviam se tornado mais frequentes. Estou bem, querida. Acabei de entrar, estava no jardim. O jardim. Maria riu suavemente. Mamãe, você está se tornando uma verdadeira jardineira, não é? Dona Neuza sorriu. Pois é, minha filha. Seu pai deve estar rindo de mim lá de cima. Houve uma pausa na linha antes de Maria falar novamente, sua voz cheia de emoção. Mãe, eu liguei para confirmar sobre o almoço de família no próximo domingo. Cecília e João Júnior já confirmaram que vêm com as crianças. Está tudo bem para você? Dona Neuza sentiu lágrimas de alegria se formando em seus olhos. Claro que sim, minha querida. Nada me faria mais feliz. Depois de acertar os detalhes do almoço, dona Neuza desligou o telefone, seu coração transbordando de felicidade. A ideia de ter a casa cheia novamente, de ouvir as risadas de seus netos, de ver seus filhos reunidos, era mais do que ela poderia ter esperado há algumas semanas. Voltando para o jardim, ela parou diante da roseira mais nova, aquela que João havia plantado pouco antes de partir. O pequeno botão que ela vinha observando nas últimas semanas estava finalmente começando a se abrir. Olha só, João, ela sussurrou, tocando delicadamente a pétala. Parece que tudo está florescendo ao mesmo tempo, não é? O jardim, nossa família, até eu. Enquanto o céu escurecia e as primeiras estrelas começavam a aparecer, dona Neuza sentou-se novamente no banco, deixando-se envolver pela serenidade do momento. Ela pensou em como sua vida havia mudado nas últimas semanas. O vazio e a solidão que a consumiam após a partida de João haviam dado lugar a um novo senso de propósito. Quem diria, meu velho, ela falou baixinho, que seria este jardim que me traria de volta à vida? Que me reconectaria com nossos filhos e netos? Um vento suave soprou, fazendo as folhas das árvores sussurrarem como se respondessem a ela. Dona Neuza fechou os olhos, sentindo como se João estivesse ali, sentado ao seu lado como tantas vezes fizera no passado. Obrigada, ela murmurou, não sabendo exatamente a quem estava agradecendo, se a João, ao jardim ou à vida em si. Obrigada por me mostrar que ainda há tanto para viver, tanto para amar. Quando finalmente decidiu entrar, Dona Neuza deu uma última olhada no jardim banhado pelo luar. As flores pareciam brilhar sob a luz prateada, como pequenas estrelas terrestres. Era uma visão que enchia seu coração de paz e esperança. Dentro de casa, ela se preparou para dormir, seus pensamentos oscilando entre as memórias do passado e as expectativas para o futuro. Enquanto se deitava, seus olhos caíram sobre a foto de João na mesa de cabeceira. Boa noite, meu amor, ela disse, tocando suavemente a fotografia. Amanhã é um novo dia, cheio de possibilidades. Mal posso esperar para ver o que ele trará. E assim, com o coração leve e cheio de esperança renovada, Dona Neuza adormeceu. Seus sonhos foram povoados por imagens de um jardim em plena floração, de risos de crianças, de abraços calorosos de seus filhos. Era um sonho de um futuro que, há apenas algumas semanas, ela não ousaria imaginar. No silêncio da noite, o jardim continuava seu ciclo eterno de renovação e crescimento, assim como a própria Dona Neuza. A transformação do jardim havia se tornado um símbolo de seu próprio renascimento, uma prova viva de que, mesmo após as maiores perdas, a vida encontra uma maneira de florescer novamente. E enquanto Dona Neuza dormia pacificamente, ansiosa pelas possibilidades que o futuro reservava. O pequeno botão de rosa na mais nova roseira do jardim se abria lentamente, pronto para revelar sua beleza ao mundo com o nascer do sol. E assim, amigos, encerramos a tocante história de Dona Neuza e seu jardim de memórias. Uma jornada de renovação, amor e esperança que nos lembra que nunca é tarde para recomeçar. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar nos comentários qual parte mais te emocionou. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como esta e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Lembre-se, assim como o jardim de Dona Neuza, a vida sempre encontra uma maneira de florescer novamente. Até a próxima!